O painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU divulgou um relatório que alerta para a necessidade urgente de mudanças no comportamento humano. O documento é uma síntese dos últimos seis relatórios divulgados pelo painel e ressalta que, apesar dos esforços para a transição energética, as ações ainda são insuficientes. O relatório síntese do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas da ONU, o primeiro desde 2014, quando serviu de base científica para o histórico Acordo de Paris, apontou problemas, mas também caminhos. Uma desenvolvidas nas discussões em Interlaken, na Suíça, resumiu o recado principal em três palavras, urgência, gravidade e esperança. Os autores reforçaram que as concentrações de CO2 na atmosfera são as mais altas em dois milhões de anos e que os planos atuais não são suficientes para garantir um futuro habitável. Mas também destacaram que há várias maneiras disponíveis para nos protegermos das mudanças climáticas causadas pelo homem e reduzirmos as emissões de gases que provocam o efeito estufa. De acordo com o relatório, para limitar o aquecimento global a um grau e meio acima dos níveis pré-industriais, como determinou o Acordo de Paris, o mundo precisa reduzir praticamente pela metade as emissões de CO2 até 2030. O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, classificou o relatório como um guia de sobrevivência para a humanidade. Um manual para desarmar a bomba.